no vídeo de hoje vou mostrar como seguir o carro vip do ssb1 é usando só como é aplicativo de modificar texto é primeiro você tem que vir aqui no single vem aqui big city qualquer mapa que você quiser pode ser aí você vem aqui coloca um item qualquer item que for colocar aqui tipo essa mesinha aqui aí se aperta aqui para salvar escreve o nome só que eu já salvei o mapa então não vou precisar aí eu venho aqui no na pasta aqui entra aí você vem aqui pesquisa é simples que é o simple sandbox só escreve isso aí espera carregar você vem aqui sim sandbox aqui ali embaixo e aperta em save aqui tá o mapa aqui aí eu coloquei lá é vai estar prop 10 a pia que eu coloquei aí eu coloquei clicar 01 você coloca esse comando aqui ó aqui e assim e aí você aperta para salvar e aí depois você é fez isso e entra aqui no jogo de novo é de sair aqui e vem aqui em load map aperta em teste um e aí e aí e aqui tá o o a pia na querer amar pia na verdade a pia na verdade eu coloquei só que eu tinha colocado ali Mas na verdade no outro save eu deixei ela aqui mas ele você ver a força ainda direitinho, e antes de entrar você tem que pegar com a pg2 a arma laser e tirar o carro do lugar, mexer um pouco só para ele destravar, e esse carro corre bem rápido, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho aí, e dá o like, compartilha o vídeo aí para todo mundo aí que joga SSB1, e até mais.